O alma batida, cansada e oprimida, aonde estás? Ouvi teu gemido, estou comovido a te procurar Assim diz o mestre, responde depressa, ouvi meu chamar Te levo tranquilo ao lugar de repouso, onde paz haverá Deixai de gemer, deixai de aflição, eu darei alívio Ao teu coração, eu sou teu abrigo, na tribulação Comigo está, poder e perdão Lembrai que este mundo, que eu vou tão profundo, é chegado ao fim Não se acha socorro, nem paz, nem descanso, a não ser em mim Assim diz o mestre, não espere bater na porta em vão Eu sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, sou Deus de Abraão Deixai de gemer, deixai de aflição, eu darei alívio ao teu coração Eu sou teu abrigo, na tribulação Comigo está, poder e perdão 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 Obrigado.